Saudade do Campeonato Brasileiro, Grêmio em campo, também o time do Vasco Protocolo da Confederação Brasileira de Futebol Duas camisas pesadas, duas equipes com muitos títulos E é muito bacana ver as crianças bem pertinho dos ídolos Nessa imagem bacana, aí você vai vendo o Vanderlei do Xamburgo Um abraço a galera da comissão técnica do Grêmio O Xamburgo que tem cinco títulos como comandante de futebol Voltando a dirigir uma equipe do futebol brasileiro E ali você vai vendo o Renato Portalupi, o Renato Gaúcho Grêmio de um lado, Vasco do outro Mexe na bola o time do Grêmio Pra você que está, já bate o time do Tricolor pela ponta esquerda Vai chegar a bola na área, a bola por baixo O defesa do Fernandes, vem bola pra área, tem a sobra, tem a tentativa Chega pra cortar a defesa, o árbitro vai marcando o pênalti O rolo era sair da área, agora sim, Pikachu pé direito Gol 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 do Vasco Iago Pikachu Faz o gol de pênalti do time Empurrou pra direita, vem a tentativa do Léo Moura Cruzamento na área, vai lá em cima Pra cortar o Fernando e Miguel O do Danilo, boa bola do Léo Moura Pisou na área, pé direito Tento cruzamento, vem Rígida para com tem quatro minutos Aí você vai vendo A sensação do momento do futebol do Brasil Pierre põe a bola pra esquerda, pra Pepe Que domina, faz a fita, pé direito Bate pro gol Fernando e Miguel Ele com o David Brás Vai experimentar de pé direito Pô, a perigosa faz a dever Domina, segura, prende Valdívia, segurou Demais, bateu pro gol Bola vai embora Chega esse time do Vasco Bola aberta pra direita Tentativa do Rodrigues Agora sobrou pro time do Vasco Vem a defesa do Paulo Vitor O Vasco cria Arbitragem autoriza pra cobrança Valdívia Vem bola na área Vem tapa de cabeça Paulo Vitor A belinha funcionou com o Pikachu Dominou Fez a fita, pé direito Gol O laço do Vasco E ele vai pedir pra ver o VAR Olha a definição do árbitro Ele anula o gol do Pikachu E se manda pra jogada pela direita E o Pepe Everton tá na área também Luan, bola vem No Everton Se manda pra jogar o time do Grêmio Boa, bola por dentro Acelerou Tem a chance Vem a batida do Pepe Gol Do Grêmio Do Menino Pepe O time do Renato Gaúcho Empata o jogo Pra Luan Dá o corte Dominou O pé canhoto bateu pro gol Tem a sobra O torcedor do Grêmio Ameaça E o Grêmio vem A bola aberta pra direita Pra Luan Saiu Aí o Everton Dá pra marcação Pra cima Atene Atirou pro gol Faz a defesa Fernando Miguel Voltou pra Marrone Bola A bola Rolou pra esquerda Vem Danilo Pra defesa do goleiro Voltou Arbitragem autoriza É Danilo pra cobrança Pé canhoto Pateu no centro do gol Ainda ele Rolou pra trás Pela o Moura Pé direito Cruzamento Toca de cabeça GOOOOOOOL Do Grêmio Pé canhoto 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 Pé canhoto